Música Tem um toque rápidos, bola com o Caúl Diego, cruza em intervenção, chute aqui na roupa, Marina Dama, mas é a melhor chance do jogo, hein? Sem dúvida, melhor chance do jogo, realmente uma defesaça. Música 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 Não se chama, se chama o lance, a tira, 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 1989, o mar! A defesa é agora o 24 que conseguiu voltar a criar E a minha curia Vamos a ver isso que é tailandês Vamos lá para a gente das calças Olha o que está longe A gente sabe que pontos Principalmente o Bayern que é o que tem de melhor E o Flamengo vai buscando aí Quer ver aquela excelente oportunidade Acabou O Diego O Jorge já tenta ouvir eles Óbvio que ele dá o melhor de cada um deles dentro de campo Aqui está o futebol deles E uma alteração na lateral esquerda Na transmissão da Flá TV O Flamengo vem no seu setor defensivo Com o bola com o Saulo e o Diego O Flamengo vem no seu setor defensivo E a gente tem material aqui O G4 é batido Tem uma defesa O Cariça 14 Que é o César O Rami César E aí Se inscreva no canal e até a próxima! A movimentação Só a pressão Vem 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 O Zagueiro de Goiás O Zagueiro de Goiás O Zagueiro de Goiás O Zagueiro de Goiás